Branco Velho 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 Santinha não faltou, te conserva E te juro, vida Fizeram companhia nossa Chão pagou a água rodada Chão é bom na paz Gonçalo deu cravos à malta Gonçalo é bom na paz E assim nós chegamos Ao que nós queríamos Acabar a noitada Esquecendo as brigas com Branco velho, pinta e girupiga Com peixe frio 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 Branco velho, pinta e girupiga Com peixe frio